Você se aloca, não vê nada, não sou mais nela assim Tem um louco, cara, sente o drama, só tô bênção De amor, noante, a história fica ensino Eu tô drama, você tem drama, fica comigo O pete que eu carrego pra não ser mais um puto fodido O clama da capa e faça Todo o sangue estima de solos e tal Passageiro do Brasil, São Paulo, Agonia Que sobrevive meiação, a psicomaquia Eu me feria, vias que eu te enxer Você tá pensando que você tem a recolhação Eu entendo o início, eu vou lá no meu praça Olha quem morre, João Pra você que tá cá, consegue o médico, o atleta Eu pratico o mal, ver o pobre, depois eu tô com o velho Eu lhe estou lá, história, sem os processos Não é pouco nem fábula, mas não é pouco não Eu tenho feito o que, não tem bem, então Olha o pastelinho não, eu tenho feito já Sou irmão, eu me estudo pra ter batalha Agora cara, agora sim, eu vou pôr para a palha Tidim, viva pra nós, somos o fute de vitória Eu sei ganha a proposta, meu dinheiro tirou Pra não ser a marção, a vontade, tem que ter Tô com os que entram no cabeceiro Guarda o que eu tenho, que eu tenho que esquecer Vem pra trás hoje, eu trilhei Eu te vi lá da lado e bem Só vim com a bota, entre as frases Sem parar, sem capa Com quem é quem? Com quem tá os que na foca Vem com todo o destino, você se voa Tem que ficar Sem brancelho, com brancelho Tem que pensar, gente Tem que pensar, gente Não combate Eu tenho que dar de perguntei Ele é meu maniante, diz rico Os que vem no cabeceiro, estupendo Eu tenho que pensar, tem que pensar Tem que pensar, tem que pensar Sem parar, sem capa Sai fora, beijo fora, me faz querer Fala pro mono, tá que meu povo E tô bem, eu tô Não espera, beija o ponteiro Sai escada, vende todo Sem a diretor Pesaqueiro É um elogio Pra tudo que vim na guerra Nunca existiu Eu me matei Sempre sopeu E no peixinho Seu santo não era um fuzil Vai dar seu grupo Ei Voltar mesmo Com todos os filhos Se arraba com tudo Ei Eu tenho medo 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 Sem sonho Sem sonho Sem sonho Sem sonho Só eu Ovo Criança nos braços Solitária Na torre doubles Porque você é só você Você não vai estar sozinho Peguei uma capa, sei que esse cara bom E a papela ouvi Mas também tem que ser retido Onde eu estou? 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 Eu estou? Onde 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 eu estou? Aquele que fez sua bola assim que cê, que cê, que cê Fique, fique, fique Aquele que não pode errar, aquele que você odeia Esse estante pede, ouça um funk, e creiozinho a parte da alma Valeu, moleque, cê nego, calma Fique, fique, fique Fique, fique 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 Obrigado.